Durante 12 dias a Igreja de Deus no Brasil realizou a 14ª edição da Unção Profética com o tema É Tempo de Avançar. Durante este período, mais de 1.800 pessoas participaram orando e louvando a Deus pelo ano de 2022 que está chegando. Nós estamos muito gratos a Deus porque nós estivemos orando aí 12 dias antes dessa Unção Profética para realizarmos esse evento que já é uma tradição da Igreja aqui, como você disse, há 13 anos e esse é o 14º ano. Sempre tem sido uma bênção, nós temos ao longo dos anos tido testemunho daquilo que Deus tem feito na vida das pessoas. E esse ano trouxe um tema muito especial que primeiro propõe a gratidão de agradecer a Deus depois desse processo de pandemia, dessas tantas dificuldades e lutas nós chegamos aqui porque o Senhor tem cuidado de nós e com a proposta de avançar, um tempo que 2022 seja um tempo de avançar. E mais uma vez nós fomos surpreendidos por Deus e pelas pessoas que atenderam o chamado, que atenderam o convite e vieram, como você disse, uma grande multidão passou por aqui durante esses dias e nós estamos muito felizes crendo que esse é um marco também nesse tempo para a Igreja e que realmente em 2022 é um tempo que a Igreja vai estar avançando em nome de Jesus. Música 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 Música